Os números já definem o destino da pessoa, porque não tem como você mudar o nome que você recebeu quando você nasceu, não tem como mudar a data do teu nascimento, a não ser que você morra e nasça de novo e com uma outra data. Então, aquilo que já aconteceu não tem como mudar. O que a gente precisa saber é compreender com base no que a gente está desenhado, o nosso destino está traçado. Por exemplo, assim como num tear, que tem as linhas verticais, e a gente pode ir pelo horizontal e tramando tudo aquilo que a gente quiser. Então, no nosso mapa, na nossa vida, tem os pontos que são as linhas do destino, que são justamente essas linhas verticais. A forma como a gente vai andar por ali, ou o desenho que a gente vai fazer, também tem o nosso critério, o nosso livre-arbítrio. Mas conhecer esses pontos das linhas verticais é conhecer os seus números, de que forma melhor que a gente pode tirar proveito, ou sambar, ou dançar de uma forma congruente, gostosa, fluida, dinâmica, sem uma coisa assim, você tem que fazer aquilo, mas de alguma coisa que não tem como desviar. Então, é importante sim você conhecer os seus números para que você possa viver uma vida de qualidade, uma vida com realização, uma vida natural, uma vida conectada com a sua própria natureza. Obrigado. Obrigado.